Olá amigos do programa Home Center mais uma vez o quadro da vez é o classe móveis e o classe móveis não para tá quer lembrar para vocês que todo ano mês de janeiro a gente reprisa os programas que aconteceu durante o ano só que o classe móveis não o classe móveis vamos gravar todos eles para você estar sempre atento que está acontecendo no mercado imobiliário para você começar 2015 realizando o sonho da casa própria e para continuar 2015 realizando o sonho nós estamos na Oliveira corretora de imóveis e Oliveira bom dia Oliveira tá bom querido graças a Deus graças a Deus seja bem-vindo aqui a nossa humilde residência olha se eu vim visitar aqui Oliveira aqui fica aqui na Álvaro Maia entre a Marechal e a Terreira Aranha vem tomar um cafézinho com ele aqui tem um leão aqui que assusta a gente aqui tem uma cachorrinha coisa mais linda do mundo Oliveira vamos lá o pessoal tá interessado em comprar imóvel nós vamos falar o que hoje o o imóvel da vez é o residencial Garden Clube Garden Clube empreendimento direcional fica ali na Rio Madeira depois depois um pouquinho da Migrantes 300 metros Oliveira que nós temos lá nós temos um excelente apartamento para aquele para aquela família que quer morar em conforto e segurança temos um excelente apartamento em andar térreo é importante apartamento novíssimo recém-reformado contendo sala de estar jantar cozinha com armários área de serviço é banheiro social três quartos sendo uma suíte e esse apartamento é pelo fato de ser térreo ele tem uma área externa que é incorporada ao apartamento da da sensação que você está em uma grande residência é tem duas áreas externas lá no Garden uma na área uma na porta da cozinha e uma na porta da sala esse apartamento Oliveira posso falar porque eu moro moro no Garden e eu posso ver o seguinte o apartamento do Garden de três quartos geralmente ele tem 72 metros com essas varandas ele vai para 132, 136 metros fica super grande o apartamento como é que era de lazer lá olha o apartamento o bom dessa dessa residência é que ele agrega uma série de benefícios né por exemplo piscina adulto infantil esse salão de festas 18 churrasqueiras espalhadas à vontade é lá assim não tem problema fazer churrasco não tem uma excelente praça né de lazer para passeio para caminhada então tudo isso juntamente com esse excelente apartamento e o que é mais importante uma guarida de segurança 24 horas por dia eu moro lá e lá não entra qualquer pessoa gente se você não agendar que você não ligar na portaria para liberar alguém não entra ninguém lá os caras são muito corretos em reações esse imóvel ele tá quitado da escriturado tá apto para financiar aqueles que quiserem um imóvel pronto para financiar e para começar o ano em uma excelente moradia essa é a vez qual que é o valor Oliveira apenas duzentos e sessenta mil reais super barato tá pegue o lugar de é um é ouro todo mundo procura todo mundo procure que é morar lá vamos lá Oliveira segunda do dia nós temos uma excelente casa é recém construída no bairro tancredo neves próximo à avenida amador dos reis zona leste isso é uma casa com sala de estar ampla cozinha ampla sala de jantar ampla e três quartos sendo os três quartos três suítes com armários olha aí três suítes com armário e se agregação de valor Oliveira que mais o o acabamento desta casa é um acabamento de primeira ela o piso é todo no porcelanato as portas e janelas são em blindex com acabamento e marmores tem churrasqueira área de lazer tem um poço sem artesiano garagem para até três carros né é um terreno medindo 10 por 30 escriturado a construção nova averbada então esse móvel está para ser financiado e se puder tiver fgts pode ser usado também qual que é o valor Oliveira apenas duzentos e noventa e cinco mil reais tá barato gente pela pela estrutura dessa construção três suítes garagem até para três carros tá muito barato Oliveira terceiro e último do dia nós temos no uma cobertura no residencial tucunaré próximo ao detran próximo ao detran ao hospital de base né colégio viradentes como é que essa cobertura ela ela tem aproximadamente 132 metros de área útil certo contendo é quatro quartos sendo dois suítes banheiro social sala ampla de estar jantar com sacada né em blindex e área de serviço cozinha com armários então é um apartamento amplo né que é realmente 130 e poucos metros da privativa a grande agregação de valor deste residencial deste apartamento é localização gente próximo do shopping próximo do aeroporto tem saída para guaporé tem saída na migrante tem saída pela rio madeira gente é essa agregação você pode mudar tudo numa casa mas você não muda o endereço dela qual que é o valor o valor apenas 290 mil reais barato super barato Oliveira quem quer saber mais sobre cima a você tem você tem uma você tem um você tem uma participação lá no rondônia ao vivo né nós temos no classificado rondônia ao vivo é inúmeros outros imóveis com fotos né com os anúncios com os valores com a discriminação então se você quer saber mais sobre os imóveis do Oliveira corretor de imóveis né procure acesse o rondônia ao vivo a página classificados Oliveira corretor você pode ligar também no telefone 84050616 que eu atendo 24 horas por dia praticamente é pior que a rede grupo 24 horas no ar meu amigo repete o telefone 84050616 esse meu telefone eu atendo também recebo as mensagens através do whatsapp e tem um telefone fixo aqui na Oliveira o oito é o 3224 27 27 3224 27 27 esse é o telefone que vai te ajudar a realizar o sonho na casa própria Oliveira boa semana guerreira Deus te abençoe valeu tudo de bom Marcos diretamente aqui da Oliveira corretor de imóveis foi o quadro do Classe imóveis para você ajudando você realizar sonhos do Classe imóveis 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 do Classe imó